Ainda não acabou junho, então ainda dá pra falar sobre as leituras do mês de maio. Vamos a elas. Leituras do mês de maio de 2019, mais filmes e séries que eu assisti. Mês de maio foi um mês de férias, então foi um mês que eu tive que correr com muita coisa pra poder tirar férias, porque às vezes eu saio de férias e algumas coisas não tiram férias junto comigo. Então, por exemplo, livrada, aí ela acabou ficando com um período de um vídeo por semana, talvez vocês tenham visto no final de maio, ficou assim. Mas ainda assim tive que correr pra fazer vídeo e tal, fazer vídeo pra tag, que é pra onde eu trabalho também, e em cima de tudo isso tava finalizando o meu livro, né, tava tipo... Finalizando não, mas assim, tipo, tava fazendo assim os combinados com a editora, os combinados de foto, de orelha, enfim, tudo isso, então foi um mês corrido. Ainda assim consegui ler um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete livros no mês de maio, cara. Não tentem fazer isso em casa, eu fiquei dormindo umas três horas por noite durante um mês inteiro, então assim, não fala assim, ah, que legal, não sei o que, eu não consegui nem ler nenhum, assim, tipo... Cara, eu consegui ler sete livros, mas a que preço, irmão? A que preço? Eu tô meio esgotado fisicamente até agora, então pensa bem no que você tá fazendo. Se resguarde, leitura é diversão, não é pra você ficar louco lendo uma porrada de coisa ao mesmo tempo, tá? Comecei então mês de maio lendo o Manifesto Comunista em quadrinhos, que saiu pela editora Veneta, a gente bateu um papo com a editora Veneta, o Rogério de Campos, a entrevista ficou super divertida, assim, os leitores estão dizendo que é a entrevista mais what the fuck do canal, assim, da história, então tá lá o bate-papo pra quem quiser ver, tá? Sobre o manifesto e sobre outras coisas também, tá tudo ali, beleza? Então, primeira leitura, esse aqui eu não tenho pra mostrar porque eu li o do dia lá e não levei, acabei não levando porque não sei o que aconteceu, eu não sei, eu ia comprar, não comprei, enfim... Beleza, então deixei lá. Depois li esse livro pequenininho e bem bonito, ainda que tem algumas coisas meio esquisitas nele, que é o Lasca do Vladimir Zazubrin, que saiu com a tradução do Irineu Franco Perpétuo pela Carambaia. A edição gráfica do livro tá, tipo, primorosíssima, né, como é a tradição da Carambaia, né, os livros deles são muito, muito bonitos e fala sobre os agentes tchequistas durante o começo da Revolução encarregados de matar as pessoas, né, os brancos, né, os monarquistas, né? O cara fica matando o monarquista, cara. Era isso, os caras ficavam matando o monarquista durante o começo da Revolução. Então, a resenha também já está no canal, já está gravada, tudo que vocês precisam saber sobre as minhas impressões sobre o livro também já está lá, tá? Então, teve esse livro aí. Depois li esse livraço aqui, que é o Jude Obscuro, do Thomas Hardy. Esse livro é um livro que saiu pela Teg, Experiências Literárias, editado pela Companhia das Letras, então, talvez a Companhia das Letras coloque ele em catálogo depois, eu não sei. Não fiz resenha para o canal, porque fiz a resenha para o canal da Teg, né? As coisas que eu resenho para a Teg, eu não resenho aqui para o canal, não gosto de misturar. Cara, é um livro bem grande, ele não parece tanto se olhar assim, mas ele tem 400 páginas e a letra dele é miudinha, então, ele é um livro de fôlego mesmo, assim, sabe? O que vocês consideram um livro, assim, 400 páginas, fôlego e miudo, um livro de fôlego, ou sou eu que estou folgado, estou acostumado a ler livro curtinho, não sei. Conversem comigo, tá? Mas, assim, literatura de língua inglesa do século XIX, de bastante coisa, então, assim, não é aquela... não é aquele passeio no parque, assim, ah, mas eu li a cura de Schopenhauer, que tem 600 páginas... Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É um pouco mais arrastado do que... Como é que o cara é? Irving... Yalom, sei lá. Yalom! Terminei de ler esse dude, então, o terceiro livro do mês de maio. Li esse aqui, que chegou pela não editora, Mônica Vai Jantado, Davi Boaventura. Li num dia, esse livro para ler numa sentada mesmo, assim, ele tem 90 páginas, é, 90 páginas, letra grande, então, fluxo de consciência inteira, assim, é um livro meio que para você ler de uma vez só mesmo, acho que ele é feito para isso, né, feito para isso. De preferência, acho que talvez em voz alta, para você entender melhor algumas passagens que ele faz aqui, né, porque o livro não tem acentuação, não tem... não tem acentuação. O livro não tem pontuação, não tem parágrafo, não tem nada, então... não tem capítulo, é só um monte de palavras uma atrás da outra, então, acho que essa foi a intenção do autor aí, né. Os sinóveis dele, já falei também na resenha, mas é muito simples, a Mônica lá, que é uma ex-executiva, ela está saindo para jantar, está se arrumando para jantar, e descobre que o marido foi pego se masturbando num coletivo, e daí, cara, todo o fluxo de pensamento dela se volta para esse... para essa situação aí, o que vai rolar a partir daí, né. Então, beleza. Tá, esse... Aí, li esse livro aqui do Jorge Filiolini, Somos Mais Limpos pela Manhã, saiu pelo Selo Demônio Negro, em 2016. O Jorge, ele é um escritor e um agitador também, cultural lá de São Paulo, ele é amigo da galera toda ali, dos escritores paulistas, então, Marcelino Freire, sei que é o superbrother dele, a Lini Bey está aqui, os dois estão assinando a orelha... aqui atrás, né, a Lucimar Mutarelli fala... faz uma espécie de poema na orelha, o que é bem usado. Foi finalista do Jabuti, pelo adesivo aqui, o prêmio finalista do Jabuti, é interessante. E são contos muito brutais, assim, muito... muito... cara, são contos meio sinistos, assim, de violência. alguns são um pouco engraçadinhos e tal, mas a maior parte deles, assim, é bem pesado mesmo, assim. E também é um livro bem curto, tem um formato confortável, eu estava falando com o Murilo, assim, que esse formato de livro do Jorge, embora não seja de formato padrão, se pegar, por exemplo, esse outro aqui, ele é um pouco menor, assim. Então, ele ocupa um pouco mais de espaço, mas eu acho ele mais confortável para ler do que um livro normal, assim, né. Então, um livro de tamanho normal, que é esse de 14x21. Esse aqui parece que... não sei, ajuda... ajuda a enxergar melhor as leis, depois que você vai perdendo a visão, assim. É melhor. Então, beleza, li esse livro aí também. Aí, li esse livro aqui que chegou, aqui em casa, da Três Estrelas, que chama As Piadas de Zizek, que saiu aí a Três Estrelas, está começando a me mandar umas coisas interessantes e tal. E esse livro aqui, ele é meio... eu não gostei tanto dele, porque eu achei ele meio desconexo, né, na verdade, esse livro aqui é um apanhado de momentos em que o Zizek contou piadas no meio dos livros dele. Então, eles pegaram todos os trechos e jogaram no livro, assim. Então, ele... Cara, às vezes... às vezes ele está no meio de um raciocínio, você não entende exatamente qual que é o raciocínio, ou você não entende por que ele chegou naquela conclusão da piada, enfim. Mas tem algumas piadas, assim, tipo... Ok. Interessante. Acho que vale mais como curiosidade para você ver, assim, como é que o Zizek, que é um intelectual bem interessante, aborda a piada... aborda certas questões intelectuais por meio da piada. Então, interessante isso. E vai ser umas piadas também, né? Agora você comprava livro do Caceta do Planeta, eu compro o livro do Zizek. Talvez seja a mesma coisa. E, por último, terminei o mês de maio lendo esse livro de contos super bonitinho da Raquel Matsushita, que chama Mínimo Múltiplo Comum. Saiu pela CESI SP Editora. E os contos dela... Eu falei sobre esse livro aqui no nosso vídeo de livrada numa sentada de contistas brasileiros. Também falei do livro do Jorge. E eu gostei que esse Mínimo Múltiplo Comum da Raquel é ela escrevendo, assim, só o mínimo mesmo necessário pra que o leitor possa fazer a complementação, né? Então, eu vi muita coisa da Lígia Fagundes Telles nos contos dela. Uma coisa de uma... de uma vivência de mundo que te ajuda a entender melhor a literatura dela. Então, recomendo bastante. A Raquel é designer também e ela fez todo o projeto gráfico, as ilustrações aqui do livro. Foi ela que fez tudo. Eu acho admirável, assim, quem manja de fazer um negócio desse. Fora demais. Então, tá aí esses sete livros que eu li. Filmes e seriados que eu vi. Eu assisti. De seriado, eu assisti aquele seriado Parks and Recreation, que é um seriado que a minha namorada gosta muito dele. E falou pra eu ver, assim, eu não tinha visto, mas ele é tipo um The Office, que é um seriado de comédia, meio mock-menture, assim, então eles fingem que estão fazendo um documentário, então eles dão depoimentos pra tela, câmera meio... meio câmera na mão e tal. É um formato que ficou convencionado durante um tempo e é uma série também, assim como o The Office, que é um microcosmos, assim, de uma empresa que... O The Office é uma empresa que vende papel numa cidadezinha que é tipo um cu de mundo, assim, nos Estados Unidos. Essa cidade também é um outro cuzinho de mundo e são funcionários do Departamento de Parques e Recreação dessa cidade, então eles são teoricamente burocratas, mas a personagem principal é a única burocrata de verdade, é a Leslie Knope, que é uma mulher que gosta muito do trabalho público, acredita no governo, acredita na importância do trabalho público e todo mundo meio que tá transitando e parasitando ela, assim, tipo meio que... Tem personagens excelentes nessa série. O Aziz Ansari faz um... um cara que é o Tom Haverford, que é um, claro, né, um americano descendente de indianos que ele é uma espécie de malandro sem malandragem, assim, da cidade. Então, tipo, ele é um cara, assim, que tipo, ele acha que ele tá com a corda toda, assim, e na verdade ele não tá, ele é meio pateta, mas pra cidade dele, assim, ele meio que tá. Ele meio que é um cara, assim, com algum swag pra alguma galera, assim, dele, assim. E o... E o personagem que é o quê? Um personagem icônico dessa série que é o Ron Swanson. Ele é um personagem delicioso mesmo porque ele é um cara... Ele é um funcionário público anti-governo, né? Igual tem uns aí agora, né? Um cara aí que tá na presidência do Brasil, assim. O presidente anti-sistema, né? Uma coisa inédita na história, assim, o cara, tipo assim, ó... O Coimbra tem uma tirinha sobre isso, né? Eu vou destruir o sistema por dentro. Cara, tipo... Ai, velho, enfim... Tem essas coisas, assim, o presidente anti-sistema. O cara é um burocrata anti-governo, assim, ele é libertariano, então o cara gosta de uísque, gosta de charuto, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer... E ao mesmo tempo, ele gosta de trabalho de marcenaria, gosta de matar a própria carne pra fazer churrasco, começou a trabalhar com cinco anos de idade, essas merdas, assim. E ele tem uma identidade secreta que é o Duke Silver, que é um saxofonista de um buraco de jazz, assim. Ninguém sabe que... Ninguém que trabalha com ele sabe que ele toca lá e tal, ele assume uma outra personalidade. Cara, divertidíssimo esse seriado, tô gostando muito, assim. Maratonamos tantas temporadas aí. E foi demais, assim. Então, legal. Aí eu fui viajar de férias e assisti uns filmes no avião, cara. Assisti dois filmes no avião, especificamente. Dois na ida, porque na volta daí eu assisti outros, né? Eu fui... Eu fui pro Chile, que não tem filme no avião, mas aí do Chile eu fui pra ele de Páscoa. E como é um voo relativamente longo, são umas quatro horas de avião, então deu pra ver uns dois filmes. Assisti dois filmes. Um foi o tal do Glass, do Shia Malone, que é um filme que teoricamente fecha uma trilogia, cujo segundo filme eu não assisti, que é o filme Split, que é o filme do... do menininho, James McAvoy, ele, né? James McAvoy, que é um... um cara que tem múltiplas personalidades, etc. E daí no Glass ele vai lá e junta todo mundo sob uma ótica de possibilidade real de super-homem. Só que ainda assim estão discutindo muito a questão da existência de super-heróis e tal. Da existência de super... Enfim. O que eu acho que é uma abordagem honesta pra coisa, se você for fazer qualquer coisa de super-herói, eu acho que essa é uma abordagem muito mais realista do que as pessoas falam, por exemplo, assim, ah, o Batman do Christopher Nolan, ah, não, porque aquele Batman, pô, é muito foda, porque ele é realista e tal. Não é realista, cara. Não é realista. Não tem nada de realista naquele filme. Nada. Nada. Tem tipo um puto de realista naquele filme. O filme só tem umas cores bonitas, cara. E daí você acha que é real, assim, porque não parece quadrinho. Não tem nada de real, assim, não tem nada, assim, o policial lá, o sargento peçanha lá do... Como é que é o nome? O Gordon. Hã? O Gordon. O sargento... O sargento Gordon lá... É... Tá lá trabalhando, daqui a pouco... Falou um cara assim lá. Sargento Gordon. Estamos aqui. Precisamos derrotar o Coringa. E vai... Nem nada de real nisso, cara. Nada. Nada. Se fosse uma abordagem real sobre um super-herói, primeiro exigiria um longo período em qual as pessoas simplesmente se acostumariam com a existência de um super-herói. E mesmo esse período não passaria por completo, assim. Então, acho que esse Glass tentou fazer essa atualização, nessa abordagem para sempre equivocada no cinema sobre pessoas extraordinárias e tal. Ao fim e ao cabo, depois que termina o filme e você deixa o filme descansar na tua mente, é um filme bobo, como quase todos os filmes do Shyamalan, mas é um filme bobo que enquanto ele está ali, ele está hipnotizando você. Ele está fazendo a magiquinha dele. Você está falando assim, ah, legal, vamos ver o que acontece porque o cinema americano é tão bobo hoje em dia que qualquer coisa que não tem exatamente um roteiro pré-estabelecido, você não sabe exatamente o que vai acontecer, você já fica mais animado para ver, você fica tipo, ah, legal, vamos ver o que vai rolar e tal. No final das contas, é um filme bobo, mas enquanto você não sabe que é um filme bobo, é um filme bem divertido de ver. E assisti um outro filme que chama A Guerra dos Sexos, que é um filme da da Emma Stone e do Steve Carell, que é o Michael Scott lá do The Office, estava falando do The Office agora. E a Emma Stone foi a menina que fez a Mary Jane lá no Homem-Aranha e um desses Homem-Aranhas, enfim, fez Superbad, etc. E é uma história real da década de 70, se não me engano, de uma tenista, desculpa, eu esqueci o nome de todos os personagens porque eu assisti esse filme e não lembrei, tá? É uma tenista mulher muito expressiva que sai da liga dos tenistas se queixando da falta de equidade de pagamento e faz a própria liga de tênis dela e faz um torneio e desafia um outro tenista lá, um cara que já está aposentado e que era um campeão, etc., para uma disputa de tênis. Daí ela vai lá e ganha e com isso ela acaba colocando um pouco mais assim de... faz uma afirmação feminista no sentido de que as mulheres são tão boas quanto os homens. não sei, porque é um cara aposentado, não sei se é bem justo, ok, idoso é covarde, mas isso aí também ok. Foi importante na época e tal, eu acho que seria interessante hoje em dia não mexer com pessoas que estão recebendo coisas da NSS, etc., porque elas vão entrar em extinção logo. Mas isso é uma afirmação feminista e isso acaba alterando a percepção que as pessoas têm do esporte e dos gêneros nos esportes e tal. Então é um filme bem bacana, muito boa caracterização dos personagens, depois aparece a foto deles de verdade e tal, eles estão muito bem caracterizados pelo visto e a história é mesmo interessante, o que não parece, eu contando assim, não parece exatamente uma história interessante só por essa sinopse, mas é um filme bem desenvolvido, bem trabalhado, então eu achei legal. Como todo filme desse tipo, ele tem os seus vilões bem demarcados, tem as suas seus heróis bem demarcados e tal, então também não esperem nada de muito complexo diante disso, mas dentro de uma narrativa que eu não sabia que existia, de uma história errada que eu não sabia que existia, achei interessante conhecer por esse filme, acho que eu não conheceria lendo sobre isso, não compraria um livro sobre esse torneio de tênis, por exemplo, mas um filme sobre isso aí achei interessante de ver, gostei de conhecer por isso. Então assisti isso daí, acho que foi isso que eu assisti mesmo, cara, porque como eu te falei, mês de maio me tomou bastante tempo, então fiquei por isso aí mesmo, tá bom? Em junho acho que eu vi um pouco mais de filmes e séries, etc, então hoje mês que vem a gente volta para falar disso. Se inscrevam no canal, dá um joinha, vamos comentar sobre o que vocês fizerem e é isso aí, um abraço galera e tchau.